Música 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 Amém! Amém! ¡Jiras! ¡�oooh! 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 ¡ Datamaca, rosa! Atenção! 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 O que é isso? Aplausos 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 É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, eita! Vamos! 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 Vá한다! Vamos! Boa! Bola! JLATë! A CIDADE NO BRASIL 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 Fábio, Fábio! Fábio, Fábio! Vem! 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 Vem agora! Vem agora! Vai, vai! Para,fai... Pão gato maisバイcas! Muito bom! Vamos para ele! Vamos para ele! Vamos para ele! Vamos para ele! E.F.O. 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 E.F.O.